Tá legal. Então vamos ver aqui outro lance bem legal. Vocês sabem que o Select é um loop também, bem parecido com o loop for, e ele serve especificamente para a gente fazer menus, correto? Então, que tal uma função para criar um menu? Olha que legal. A gente pode fazer, inclusive, de duas formas. Embutindo o in cifrão arroba, né? Como a gente viu lá no loop, dá para fazer a mesma coisa, é só você colocar apenas a variável que vai captar as opções. E elas vão ser passadas por parâmetro aqui para o Select, que nem aconteceu com o for, né? Ou então, da forma normal, colocando o in arroba explicitamente, se você quiser. Dá para fazer das duas formas. A diferençazinha é que esse meu geradorzinho de menus, essa minha função geradora de menus aqui, ela, uma, você determina qual é a palavra que você vai usar para ser a opção de sair. E a outra, essa palavra já vem na própria função, então você não passa essa informação. É a única diferença das duas. Então, eu vou fazer primeiro a primeira, mas eu vou explicar antes como é que funciona o Menogen. Vamos usar primeiro o Menogen. Vamos ver. O Menogen, ele vai pegar uma lista de valores, no caso, vai ser o que a gente vai passar aqui pela chamada do script, correto? Menogen vai pegar o que vier do script, vai ser a mesma coisa que a gente vai passar para a função. E aí, aqui dentro, você tem duas respostas quando o usuário faz a opção dele. Uma que é armazenada em reply e outra que é a própria opção textual dos valores da lista que você fornecer, que é o OPT, no caso, é o OPT, porque eu dei esse nome, podia ser banana, laranja, qualquer nome aqui de variável, está certo? A questão é que eu chamei de OPT. E, por último, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mandar exibir qual foi a opção escolhida, e aqui, evidentemente, vocês fariam o processamento que fosse necessário dentro desse select, ok? E eu estou criando aqui uma condição de saída, porque se o número, ou seja, o reply, for igual à quantidade de parâmetros passados, eu vou executar um break. O break vai interromper o loop, certo? Então, essa é a função geradora de menus, é um menu select. Só que o menu select, ele tem um prompt padrão, que é o... como é que é mesmo? Cifrão... Serquilha e interrogação, né? Se eu não me engano, é esse o desenho normal. É Serquilha e interrogação. E a gente pode mudar alterando a variável PS3. No caso, eu estou usando o texto, escolha uma opção. Então, isso automaticamente vai ser usado pelo menu select. Repara que eu estou chamando, então, essa função com o que vem lá de fora, mais a palavra sair. Então, aqui vai haver uma concatenação, né, do que estiver lá fora com essa palavra sair. Se eu puser três palavras lá fora, né, o sair vai ser a quarta. Então, aqui, o número de parâmetros passados para a função será quatro. Então, vamos lá. Bom, sem nada, eu só vou ter a opção sair, tá vendo? Um, sair, sair. Tá? Aqui exibiu direitinho, como eu mandei, e depois ele saiu. Agora, eu vou colocar aqui, banana, laranja, abacate. Então, tá lá. Opção banana, laranja, abacate. E a quatro, que foi a última, é sair. Então, se eu fizer um, banana, dois, laranja, três, abacate, quatro, sair. E eu saio mesmo. Então, fica mais essa dica. Detalhe, eu estou falando isso aqui, vocês considerem esses exemplos como snippets, tá? Eu não sei se eu avisei a vocês, mas está naquele endereço do GitLab, que eu já tinha passado na última aula, tá certo? GitLab, Blau Araújo, Curso Traço Shell, e lá tem todos esses exemplos. Peguem eles como se fossem snippets para os códigos de vocês. Você já tem mais de 20 snippets para trabalhar soluções no Bash, só nessas duas aulas. Bom, essa aqui é uma solução, como eu falei, a gente deixou para escrever o sair aqui, porque eu poderia escrever quit aqui, eu poderia escrever cai fora. Ah, fora, mas aí tem que ser o quê? Né? Entre aspas simples, de preferência simples para não expandir nada, né? Mas poderia ser qualquer coisa sair. Ou eu poderia, inclusive, não colocar nada e forçar o usuário a lembrar de colocar que é a última opção para sair. O que não é legal, tá? Mas esse foi, então, o primeiro estilo de fazer a coisa. Aqui, no segundo, na segunda função, a gente só vai ter uma diferença. Eu poderia omitir? Não, não poderia, porque eu vou agregar a essa lista que já vem, que vai ser puxada da lista de parâmetros, eu vou incluir mais um item, que é a palavra sair, tá certo? Então, agora, eu só preciso digitar as opções mesmo, aqui na chamada da função, tá certo? Só preciso capturar os parâmetros, mais nada. Então, essa é uma diferença que pode ser vantajosa. Mas, palavras hardcoded, você sabe que você pode resolver também, como uma opção, uma variável global, etc. E você usa a variável aqui, ao invés de usar a literal, né? Enfim, aqui ele vai fazer a mesma coisa, mas aqui a conta vai ser um pouco diferente. Por quê? Sair não é um dos valores passados como parâmetro. Então, o cifrão cerquilha, ele só vai pegar o que for passado como parâmetro para a função. Sair está hardcoded aqui. Já está escrito. Então, ele não vai ser contado. Por isso, é que eu estou comparando com a quantidade de parâmetros passados, mais um. E eu fiz aqui uma expansão de expressão aritmética, tá certo? Ou uma expansão aritmética, porque isso aqui vai me retornar um valor. Seja qual for a quantidade, mais um. E aí, eu vou ver se esse número é o número igual ao do reply, né? Porque é o último número, né? Igualzinho a antes. Só que agora, eu tive que fazer uma outra conta e escrever a opção sair manualmente. Salvei e saí. Vamos lá, mesmo exemplo. Olha lá, funcionou do mesmo jeito. Eu tenho que sair antes, né? Vou colocar banana, laranja, sei lá, aqui o último vai ser fruta de conde. E ele funciona perfeitamente, respeitando, inclusive, as questões das aspas. Entendido, então? Isso aqui é muito legal.